E agora, Carlinhos Multimarcas aqui em Guarulhos, são três endereços na Avenida Juscelino Kubitschek para você escolher e apoio Web Motors e Santander Financiamentos. Vamos começar com um bonitão aqui, Honda Civic EXR 2.0, teto, multimídia, carro bonito, né? O ano é 2014, 78.900. O seu carro usado entra na troca, tá bom? Quer um sedã? Vamos falar de um completão aqui, ó. Esse é um Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, 20.000 km. O preço dele é especial, 73.900, para você comprar o seu Prisma. Se você quiser, Fiat Toro Freedom Road 2018 automática, 99.900. E tem Hyundai Creta 2019, a versão Atitude, 60.000 km, para 89.900. 98709-1833. E aqui na Juscelino Kubitschek, você tem no número 3.810, 2.247 e 2.266. É Carlinhos Multimarcas.